O Pantanal é um lugar incrível e maravilhoso. Cheio de espécies incríveis que muitos de nós nunca ouviu falar. E alguns deles podem surpreender a todos. Os grandes felinos que vivem neste vasto pântano preferem presas como jacarés, capivaras e kaititus e muitos outros animais que são encontrados por aqui. Mas dessa vez, a onça encontrou um animal que não era o que ela esperava. Uma das criaturas mais estranhas já criadas pela mãe natureza, o tamanduá bandeira. Esse mamífero de aparência estranha não é uma simples presa qualquer. Ele tem uma arma secreta, garras afiadas de 10 centímetros. Elas normalmente são usadas para destruir formigueiros, mas que também podem ser fatais para um predador. Até mesmo as onças, como você vai ver a seguir. Essas imagens mostram um acontecimento onde uma onça atacou um tamanduá e se deu mal. Ela achou que seria uma presa fácil, mas o tamanduá não se entrega. O tamanduá bandeira às vezes faz parte da dieta da onça pintada, mas no Pantanal é uma presa rara. Menos de 5%. Isso porque eles costumam enfrentar o felino quando o ataca. Em muitas ocasiões, o felino acaba evitando o tamanduá porque não vale a pena enfrentá-lo, devido à sua astúcia de viver. Mas existem imagens de onças que atacaram tamanduá e tiveram sucesso. E isso, claro, depois de uma longa batalha contra o comedor de formigas. A vida animal é mesmo surpreendente. E até mesmo os predadores mais poderosos podem se surpreender com outras espécies incríveis como esse tamanduá. Olha só. E aí